O que é o Link Pastoral? Ele compartilha a vida dele com a gente Eu acho que vocês ainda não estão sabendo quem é a pessoa Mas se eu falar um bordão que ele costuma usar nas missas A gente vai reconhecer quem é a pessoa Olha só, hoje ele está fazendo 10 anos de sacerdote E olha só, 10 anos de sacerdote não é 10 dias, não é 10 meses Mas olha só, ele tem uma frase inesquecível Todas as missas a gente escuta essa frase Olha só, uma delas é Quem é o nosso bispo? E quem é o nosso Papa? Ele costuma usar essa frase nas missas E o povo reage respondendo Papa Francisco e o nome do bispo E assim a gente interage com ele também Então hoje nós estamos falando dele, do Padre Carlos Augusto Que completa 10 anos de sacerdote E nós da TV Escala não podemos deixar isso passar em branco Por isso que nós preparamos essa homenagem para você, Padre Carlos Augusto Que o Senhor seja feliz e seja sempre essa pessoa que abraça a todos Nós queremos desejar muitas felicidades Passaram por aqui algumas pessoas que deixaram um recado para o Senhor Então nós vamos exibir agora esta mensagem Felicidades, parabéns pelos 10 anos de sacerdote Boa tarde Padre Carlos Quero lhe parabenizar pelos seus 10 anos de sacerdócio Parabéns por ser sal e luz na vida de tanta gente Obrigada pelo seu sim para Deus Para uma missão tão linda que é o sacerdócio Que Deus lhe abençoe e lhe fortaleça para a sua linda missão Forte abraço Oi Carlos Augusto Deus abençoe e parabéns Meus parêntes pelos 10 anos de sacerdócio Que Deus o ilumine e lhe proteja na sua missão Que Deus o abençoe sempre e fortaleça na sua fé Que Deus dê muita sabedoria E Nossa Senhora lhe cubra com o manto sagrado Um beijo, parabéns Carlos Augusto Você lembra de uma vez na Vila Operária Na missa das 5 horas da tarde Que o pessoal da liturgia pediram os jovens E um dos jovens escolhidos para fazer a leitura era você E você olhou para mim com a cara de assustado Achando que não ia dar conta E aí eu disse para salvar meu irmão Mar Novo E eu fiquei ali no seu lugar E você me ficou grato E hoje em dia eu fico orgulhosa de você De você estar Faz uma milia muito bonita E fala para multidões E isso me dá muito orgulho De lhe ver dessa forma Parabéns meu irmão E a nossa homenagem não acaba aqui Olha Padre Carlos Alguém muito especial na sua vida Também passou por aqui E deixou o seu recado Olha que essa pessoa lhe conhece muito bem Desde pequena E sabe todos os seus hábitos Ela quis passar e deixar esse recado E a gente tem a honra De poder exibir esse recado dela Meu filho Carlos Augusto Eu lhe desejo toda a felicidade do mundo Você lembra Que quando você tinha cinco anos Você gostava muito de conversar comigo E um dia você chegou Sentou perto de mim E disse Mãe Eu tenho muita vontade de crescer E conhecer o povo do mundo inteiro Eu queria tanto Que eles fossem meus amigos E gostar de todo mundo E todo mundo gostar de mim Isso é o meu desejo Meu filho tinha cinco anos de idade E eu disse Ah meu filho Para meu filho conhecer o povo do mundo inteiro Você tem que andar muito Aí ele Aí ele disse Mas Eu vou lá Com fé em Jesus Eu vou lá Mas Eu digo É bem difícil Meu filho Mas Eu te peço Eu te peço que tu Eu te peço que tu alcance O teu desejo Que Deus te abençoe E te dê tudo de bom Na tua vida E E parabéns Parabéns Para meu filho Para os seus dez anos De sacerdócio Eu Tenho muito orgulho Eu tenho muita Eu tenho muita Felicidade na minha vida Muita satisfação E muita alegria De te ver Tanto de gente Que gosta de ti Tantas mães Tantos irmãos Parabéns Parabéns meu filho Eu te desejo Tudo de bom Tudo de bom Para ti Meu querido Você lembra Quando eu Todos os Todos os domingos Nós levantávamos muito cedo Ia para a missa Na vila operária E quando meu filho Chegava lá Ia acordar os padres Na casa paroquial E pegava a chave Abria a igreja E ajeitava Quando ele chegava Estava tudo ajeitado E depois Meu filho Começou a participar De todas as reuniões Legião de Maria E a reunião vocacional Tudo meu filho Participava O seu pensamento Era só na igreja Depois Quando meu filho Cresceu mais Meu filho Foi coroinha Foi coroinha E só queria Estar na igreja E aí Depois começou Participar Das reuniões Vocacional Na casa do bispo E depois Meu filho Com a idade De 17 anos Meu filho Foi trabalhar Na Numa loja Aí trabalhou Aí Aí trabalhou Aí foi convidado Eu fui convidado Pelo padre Tony Batista Para entrar no seminário Ele mandou uma carta E foi a maior alegria Da sua vida E aí meu filho Foi e falou Para o gerente Que ia sair Que ia para o seminário E saiu Pediu conta E foi para o seminário Seminário menor Em Teresina Aí de lá Meu filho Estudou 5 anos Lá E veio para cá Para Fortaleza E aqui E aqui Meu filho Andou por muitos lugares Estudando E Graças a Deus Você chegou O que você queria Parabéns Meu filho Seus 10 anos De sacerdócio Boa tarde Parabéns Parabéns Por esses seus 10 anos De sacerdócio Hoje não é sua bênção E sim Deus te abençoe Que Deus te abençoe Grandemente Que multiplique Mais e mais Que o Espírito Santo Lhe ilumine Que venha do alto mesmo Força de Deus Por intercessão De Nossa Senhora Para que o Senhor Tenha força E discernimento A cada dia Para trilhar Nessa sua missão Que Queremos lhe dizer Que A gente lhe quer muito bem Que o Senhor É uma pessoa Muito humilde E Que nunca Assim Nas horas mais difíceis O Senhor Sempre chega junto E Desculpa Pelas vezes Que nós lhe damos susto Também E A Jaqueline A Tatiana Não estão aqui No momento Mas o Senhor Sabe que Isso é muito bem Acolhido Por elas também Então Um abraço fraterno De todos nós E pedimos A Deus Que O Senhor O Senhor Pode até passar Aqui pela comunidade Que o Padre Sempre Passa Mas que A sua amizade Esperamos Que não passe Vai ficar Para sempre Em nosso coração Que Deus Abençoe Grandemente E parabéns Mais uma vez Padre Carlos Eu quero Já lhe dizer Que as minhas palavras É muito pouca Eu quero dizer Para você Que Você é uma pessoa Que Dentro do nosso coração Dentro Nosso coração De mim Da minha mulher Graças a Deus Você para mim É um grande Paizão E era só isso Que eu te vou dizer E Deus te abençoe Que eu te abençoe E eu te abençoe Obrigado.